Estamos ao vivo! Olá, logista! Como é que você está? E vamos começar mais um episódio do nosso podcast Logista Infantil. Hoje é o podcast de número 33 e a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o giro de estoque infantil no Instagram. Eu sou a Nancy, sou mentora de lojistas infantis. Eu ensino lojistas a acelerar o giro de estoque. Inclusive, talvez você me conheça como a Nancy, que ensina a gerar o estoque sete vezes mais rápido em um dia, porque eu tenho uma metodologia onde a gente aprende e é por esse motivo aqui que talvez você tenha visto aí alguns alunos meus com fotão de mar de sacolas. Mas, Nancy, você só ensina essa metodologia. Inclusive, essa metodologia se chama Bazar Misterioso. Não, eu ensino os lojistas que faturam menos de 20 mil reais, menos de 30 mil, a chegarem na escala dos 50 mil reais de faturamento por mês ou mais. Ou seja, cada fase do lojista tem um estágio diferente, é um desafio diferente. Quem está começando do zero são desafios iniciantes, como aprender a fazer a compra certa, aprender a fechar a venda com cliente, seja presencialmente ou seja físico, para poder escalar e acelerar, aumentar o giro de estoque na loja mesmo que está começando. Quem está na fase dos 20 mil até os 50 mil já é outro estágio, os primeiros funcionários, outros desafios. Aí a galera de 50 mil para cima, outros desafios também. Já está buscando loja autogerenciável, já está buscando processos, equipe, treinamento. Então, assim, cada fase é uma fase diferente. Por isso que eu ensino os lojistas, principalmente os que estão começando, depois os que estão no próximo nível, a gente sempre está desenvolvendo, crescendo de maneira sustentável. Por que eu ensino de maneira sustentável? Porque eu fui a própria pessoa que quebrou, né? Ah, mas aí você fala assim, poxa, mas então eu devolvi uma pessoa que já quebrou? Olha só quem quebrou, sabe como é que é que dói, né? É igual, eu falo loja, loja é como se fosse uma estrela, né? Que se apaga quando fecha, sabe? Então, montar uma loja é muito bom, é gostoso, a gente fica sonhando com a loja, sonhando com a fachada, talvez se for loja online, você fica sonhando em estar enviando os pacotes para os clientes. só que o que que acontece? Quando uma loja, ela não valida, ela não é sustentável, acaba quebrando, acaba fechando. E pra mim é muito dolorido, é por esse motivo que eu dou aula também, né? Sou especialista na área de varejo e atacado, eu sou filha de lojistas, sou neta de lojistas, sou formada em moda e me especializei em embebei em varejo de moda também, ou seja, né? A pessoa só respira a loja, acorda e dorme pensando em loja, eu também sou lojista, tá? Fabricante, empreende, então pra quem ainda não me conhece, tá me conhecendo aqui pela primeira vez, é assim mesmo, aqui é papo de lojista pra lojista, tá, Nancy? Então, e o tema de hoje, o que que a gente vai falar? Sobre verdades e mitos. Eu coloquei muitos e verdades, deixa eu ajeitar aqui os comentários, é mitos, né? O que que é mito? Mito é o que a gente fica achando que é verdade, mas no final não é, sabe? Mito, opa, deixa eu desafixar esse, eu vou afixar esse aqui. mitos e verdades sobre giro de estoque na loja infantil no Instagram. Então, você sabe que é assim, né? Eu analiso bastante perfis de lojistas, principalmente dos meus mentoreados, é que quando eles entram na mentoria, a gente faz um concurso e os mais rápidos, eles acabam ganhando uma premiação. E aí, o fato de eu estar analisando sempre o perfil dos meus mentoreados, você chega à conclusão que começa a ficar afiado aí o olhar. E você sabe que um dos maiores problemas dos lojistas é que a gente faz achando que tá certo, mas no final tá errando. No final é o tal do mito. Nancy, será que pode colocar preço nos produtos? Ou é melhor não colocar? Porque se eu não colocar preço no produto, é bom que aí o cliente vem e pergunta. Olha só, que mito, né? Achar que é errado colocar preço no Instagram. Então, errado é não colocar, porque se tu não colocar, o Procon pode te autuar e você pode levar uma multa, porque isso está no código do consumidor, que todo produto que ele está disponível para venda, ele precisa ter preço. Eles são muito rigorosos em loja física. Se você tiver um produto na loja sem preço, na vitrine, é ó, leva uma chibatada, leva uma multa que dói o coração. Tá, Nancy? E na internet? internet é a mesma lei, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente fica com esse mito, né? Achando que não pode, não deve e, na verdade, é justamente o contrário. É verdade que a gente precisa colocar preço, porque se não colocar preço, vão puxar a nossa orelhinha, a fiscalização vai chegar chegando e não é nada legal levar uma multa, tá? Papo de lojista que já levou multa do Procon e outros tipos de multa, né? Tem vários tipos de multa de lojista, né? Todo tipo, E-CAD, IPEM, todo tipo de fiscalização, tá? Então, a gente que é lojista tem que estar ligadinho, né? Tá, Nancy? Então, o que que é, né? O que que é mito e verdade sobre giro de estoque? Bom, eu não gosto, assim, só de falar de venda pelo Instagram, deixar um Instagram perfeito, porque o que que adianta ter um Instagram perfeito e não ter um Instagram que vende? A gente tem que ter um Instagram vendedor, não é? Então, certas coisas, eu falo, primeiro, destravador de vendas. Se você tá com papel e caneta na mão, já anota aí. Sim, feito é melhor que perfeito e não feito. Faz, depois melhora, tá? O que que tem de destravador aí? Ah, tem destravador porque a maioria dos lojistas ficam assim, esperando o dia, o dia ideal para fazer aquelas postagens lindas, maravilhosas. Quem é que nunca passou por isso? Escreve aí. Hashtag perfeccionismo. Ó, que palavra difícil. Quem é que é perfeccionista? Escreve aí. Hashtag perfeccionista. Que o perfeccionismo, ele trava. É, por isso que a gente precisa destravar. Nem sempre você precisa deixar perfeito o seu Instagram. Você precisa deixar o Instagram vendedor, porque na hora que você estiver vendendo bastante, aí dá até para contratar o social mídia para estar te ajudando. O problema é que tem muito lojista que primeiro contrata o social mídia e aí ele fica esperando vender. Aí acontece a mesma coisa com a loja física. Você já viu aquela loja física que fica esperando o cliente entrar na loja? Então, é a mesma coisa o lojista que está começando. Contrata um social mídia, pagou, né? Não é barato e pior de tudo, não vende. Aí você fica esperando o cliente entrar e não vende, né? Quem é que já passou por isso? Você já passou por isso? Escreve aí. Gente, ó, não estou gostando nada dessa live, ó. Vou tocar o sino aqui, ó. Você acorda, povo, gente, ó. Quem está comigo? Hashtag estou com você. Por quê? Porque a nossa turma é hashtag sem vergonha. Gosto do povo aqui, ó, acompanhando, comentando. Parece que eu estou falando com quem? Com você. Eu estou falando com você. Então, interage aqui comigo, que eu quero você comigo. Boa noite, pessoal. Bora, perfeccionista. Quem é que é perfeccionista? Tá? Isso, é assim que eu gosto. Bora compartilhar aqui. Tá, tô com você. Hashtag tô com você. Legal. Então, quanto mais gente estiver comigo, eu vou interagir mais aqui com vocês, eu vou compartilhar mais. Isso, agora é assim. Hashtag tô com você. Hashtag tô com você. Show. Então, tá. O que é, o que não é, né? Então, primeira coisa, coloca na sua cabeça que antes de você ter o Instagram perfeito, você precisa ter o Instagram vendedor. O Instagram é igual uma loja. Pensa assim, numa loja física, tá? Uma loja física. Agora sim eu estou gostando. Hashtag tô com você. Ah, aí, ó. Blog pop pop, minha amiga querida. Como é que você tá? Saudades. Vou dar um abraço nessa amiga. Gente, depois siga o perfil aqui do blog pop pop, hein? Minha amigona. Pessoal, é o seguinte, já aproveita, manda o aviãozinho pro sócio, pra amiga. Vamos esquentar aqui essa live. Agora sim. Hashtag tô com você. Agora eu me animei. Então, bora, que eu vou entregar o meu melhor, mas eu quero que vocês mandem pergunta, interage. Quero saber, comentário por quê? Sabe por quê? O seu comentário, eu tenho uma aluna que fala assim, lojista é tudo igual, só muda de endereço. Eu falei, bom, eu pensava que você era com mãe, né? Mas não, lojista é tudo igual. A dor é a mesma, o desafio é a mesma, todo mundo passando, passando desafio. Vai dizer aí que o dia das crianças foi como, hein? Foi tenso? Escreve aí hashtag tenso. Quem ficou esperando o dia das crianças acontecer e não aconteceu como você gostaria que tivesse acontecido. Hashtag tenso, dia das crianças, tá? Ó, se foi bombástico, escreve aí hashtag, nossa, cada palavra difícil, hashtag bombástico, tá? Hashtag dia das crianças bombástico. Eu quero saber como é que foi o seu dia das crianças. Por quê? Porque o que eu tô falando aqui é papo de lojista pra lojista, aí, ó, Antonella, hashtag tenso. Aí, ó, Alice, vim de quase nada no dia das crianças. Nossa, tá, Miris. A Verna Vils. Gente, a gente tá rindo pra não chorar, tá vendo, ó? Tá vendo? Você tá aqui junto com outros lojistas. Aí, ó, Daniele, bombástico, maravilhoso. Aí, toca o sino. É isso que eu quero. Eu quero interação. Por quê? Porque todo mundo aprende junto. Quem passou um dia das crianças tenso vai falar, poxa, não passei sozinha, mas o que que significa? Que o dinheiro tá no mercado. Dinheiro tá no mercado. Ele só muda de colo. Cadê o dinheiro? Sumiu do mercado? Tá lá, ó, na loja Cordel. Quem mais aqui que falou que tá bombástico? Daniele, bombástico. O que que o povo tá fazendo, né? Então, vamos aprender o que que a gente precisa fazer pra girar o estoque? O que que é girar o estoque? Girar o estoque não é queimar estoque. Girar o estoque não é dar liquidação pra poder baixar o estoque. Tirar o estoque significa você vender o repôs, vender o repôs, vender o repôs. Toda vez que passa mercadoria no caixa é como se fosse um corredor de vendas. Você já viu esteira de produção de uma fábrica? E ela vai indo, andando, andando. Imagina que lá na ponta tem uma caixa registradora, ó. Passou venda. Passou venda. Passou venda. Caiu dinheiro na conta. O que que você vai fazer? vai lá e reinveste na mercadoria boa. Problema que o lojista vai lá e compra a mercadoria errada pra variar, né? E aí o que que acontece, gente? Comprou errado, Carine, pra Carine Prado Ateliê. Se eu também ensino iniciantes. Iniciante que comprar errado vai ficar com o estoque parado e liquidar. Não é... liquidar a loja toda. É o jeito errado de girar o estoque, tá? Por isso que a gente tá falando aqui, ó, os mitos e verdades sobre giro de estoque no Instagram. O Instagram precisa ser perfeitinho? Não precisa ser perfeitinho, porque se você tiver Instagram perfeitinho, desde que ele seja um Instagram vendedor, tudo bem. Às vezes é melhor você ter um Instagram mais ou menos, porém humanizado, você vender. Tá, Nancy? E aí, como é que é esse negócio aí de vender no Instagram? Eu quero saber aqui, quem tá me assistindo, quem vende bem no Instagram? Escreve pra mim, vendo bem. É, é só do Instagram, tá? Que eu quero saber. Hashtag vendo bem, hashtag não vendo. Só pra eu saber aqui da turma aqui, só pra gente se conhecer. Hashtag vendo bem no Instagram, hashtag não vendo. Só pra eu saber aqui a turma como é que tá, pra eu poder direcionar esse podcast, tá bom? Beleza, ó, loja Helena, vendo melhor no Instagram. Bora, entendi. Olha que top, show. Doce Encanto, vendo pouco. Fabrícia, não vendo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? E o restante não vende nada? Compartilha aqui, hashtag não vendo, não vendo. Então, bora vender, turma. Primeira coisa, Instagram é uma loja, então encara seu Instagram. Você que é lojista, infantil, tem produto, é uma loja, é mais uma porta. Você já viu? Você já viu? Eu tenho uma loja, vou contar uma história, eu tenho uma loja física, vou dar um exemplo, tá? Digamos, eu tenho uma loja física e eu vou abrir uma outra loja em outra cidade. Isso é o que? Ah, eu tenho dois canais de venda, não é isso? Tá. Se você tem uma loja física, você tem uma loja física. Se você tem uma loja no Instagram, você tem mais uma loja, é como se fosse uma filial da sua loja. Tá. Aí eu vendo pelo WhatsApp, é como se fosse a terceira filial da sua loja. Você entendeu? Quem não tá vendendo pelo Instagram, tá deixando dinheiro na mesa. Tá, Nancy, mas como é que vende, então? Você viu que o desafio de vender pelo Instagram não é... Tem gente que vende bem pelo Instagram. Loja Cordel, vende bem. Daniele, vende pouco. Calçado Mágico, não vendo. Thaís, tem dificuldade de vender, deixa eu ver. Ela vende, mas podia ser melhor. Charliane, não vendo. Wilson, não vendo bem. Baby Kids, não vendo. Então, tem gente que vende, né? Baby Kids Bazar vende. Joyce, vendo pouco. Não vendo, legal. Muito bom. Gosto de sinceridade, assim, na lata. Então, mesmo quem tem loja online, entenda o seguinte, a loja no Instagram é mais um canal de vendas e para que você consiga vender, você precisa dominar a arte de vender pelo Instagram. Tá, Nancy, mas eu tenho vergonha. E aí, precisa aparecer? Precisa aparecer no Instagram? Quem acha que precisa aparecer? Escreve aí, precisa. Hashtag precisa. Precisa aparecer. Se você acha que não precisa aparecer no Instagram, escreve aí, não precisa. Eu vou fazer uma live sem eu aparecer, tá bom? Vocês topam? Gente, ó, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu queria que você se imaginasse entrando numa loja online ou uma loja física sem vendedora, ó. E aí, como é que tá essa live? Dá pra fazer uma live assim, escondida? Precisa aparecer ou não precisa? Ou eu posso me esconder, ó. Gente, não dá pra atender cliente escondida debaixo do balcão. Você já imaginou? Ó, deixa eu ficar de pé. Tô brincando aqui, ó. Quem é que fica na loja assim, ó? Ó, aí a cliente apareceu. Quem é? Tem gente que atende assim no Instagram. Sabe por quê que o problema é que a gente precisa dar carinha pra bater? Vamos falar do mito e verdade. Tem gente que acha que não precisa. Tem gente que acha que precisa. Olha, independente de achar que precisa ou não precisa, mitos e verdades, a gente precisa entender o seguinte, se o seu Instagram não for um Instagram autoridade, que é um dos pilares da venda, você não vai vender no Instagram. Por que que eu tô te falando isso? Porque hoje a gente tem a concorrência junto com os sites famosões. Quem são os sites famosões? O Shopee, Mercado Livre, Americana, Submarino, quem mais? Tem várias, não é? Gostei. Vergonha não pagar boleto, é isso mesmo. Não tem um monte de site? O que que esses marketplaces, que é o shopping center online, que tem vários vendedores que estão conectados dentro desse shopping center online? Ele pode ser seu concorrente ou ele pode ser seu aliado, tá? É, a gente fica achando que é concorrente. Quem ainda não entrou é concorrente, né? Se você tá lá dentro, então é seu aliado, tá? Olha só que coisa boa. E aí, o que que acontece? Quando você não dá a carinha pra bater, a gente vai concorrer com o site grandão. Aí, o site grandão, o cliente já fala assim, bom, se eu não gostar, eu faço a minha reclamação, aperto um botão, eu tenho sete dias pra devolver o dinheiro, eu provo, não gostei, devolvo e recebo o meu dinheiro. Não é assim que funciona? Tá. E no Instagram aqui, do de você, no seu Instagram. Você sabia que a lei é a mesma? O cliente que compra pela internet, ele tem sete dias de garantia? Se ele não gostar, você tem que devolver o dinheiro? Então, é assim que funciona a lei. E a lei é igual, olha só, tanto no site famosão, quanto no site da loja online aqui, ou do seu Instagram que você vende, tá? É só pra gente deixar aqui no radar. Então, isso é uma verdade. O cliente, ele tem o direito, é o direito do consumidor, tá? E por que que o cliente compra do site famosão e não compra da sua loja? Porque a gente não se conectou, a gente não gerou confiança e quando você não gera confiança, você não é autoridade. A gente precisa virar autoridade numa loja? Pro cliente sentir confiança e ele falar, bom, eu vou pagar e eu vou confiar que essa lojista vai me entregar. Fala aí, lojista, será que alguém aqui, eu tô falando aqui numa live que tem vários lojistas, alguém já caiu em golpe? Eu sei que é muito raro, mas conheço lojistas que já tá caindo em golpe de atacado, de comprar pelo Instagram, pela internet e cair no golpe. Alguém já caiu no golpe? Conta aqui, com a hashtag cair no golpe, tá? Porque tem vários sites, inclusive tem vários sites clones. Aliás, já vou avisando, tem vários golpes na internet. É, a gente tá, né, na chuva pra se molhar. E tem alguns perfis que eles criam perfis fakes, até de sites famosões e quando você fala que você quer comprar aquele produto, você pode até mandar uma mensagem no comentário, cuidado que às vezes a loja que vai te abordar, você tá achando que é o próprio dono, né, o dono do site. Aí, o que que acontece? O próprio dono do site? Você acha que ele vai te responder? Na verdade, é o golpista que tem um perfil clone, ele olhou sua postagem, ele falou, nossa, ela gostou, eu vou abordar aqui no particular. E aí, o que que acontece? Olha que interessante, olha que triste. Minikids, hashtag cair no golpe quando comecei a vender. Olha que triste, tá? É, a Fabrícia, eu sempre vou no Google ver a reputação. Gente, olha que interessante, tá? Alessandra, graças a Deus, não, eu vendo atacado e só envio depois de receber tudo. Lindo, legal. Olha que interessante, gente. Então, é, eu fico muito nervosa, me mexo muito, começo a ficar nervosa e gaguejar. Então, se nós lojistas, a gente como cliente, tem medo de levar um golpe de um atacadista, você concorda que o seu cliente também tem medo de levar um golpe? Agora, é pior ainda aquele site, né? Porque no Instagram, que a vendedora nem aparece, morre de vergonha. É isso mesmo. Rodou aqui, ó, alguém comentou. Vergonha não paga boleto. É isso, tá? Remida aqui, texto. Graças a Deus, nunca cai em golpe, seu fabricante vem só pra lojista, só envio após receber tudo. Mas pra isso, geramos uma confiança mútua. Isso mesmo, você vê? A confiança, não é a confiança só do cliente na loja. É a loja com o cliente também, né? Tem esses dois lados, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, se você não se torna uma autoridade, o que é se tornar uma autoridade? O fato já de dar a carinha pra bater, você concorda que eu tô aqui, ó, falando, tem um microfone aqui na minha frente, eu tô hoje de blazer, tô de maquiagem, né? É autoridade? É, deve ser autoridade, né? Tá com o microfone e tal, tá falando aqui sobre venda no Instagram, de repente ela vai compartilhar alguma sacada que vai me ajudar na loja. Pronto, pá, autoridade. Isso se torna o quê? Relacionamento. A gente precisa criar o quê? Uma conexão. Conectar esse aqui, ó, conectar. Ó, isso aqui não é conectar? Conectar? Conectar na tomada? A gente precisa se conectar com o cliente, porque se a gente não gera isso, vai acontecer o quê? Um abismo entre cliente e loja. E aí não adianta, só a loja querer ficar vendendo, aí você fica publicando um monte de post aí, de foto no tapete, achando que é lindo, até comprou, eu conheço uns alunos que falaram, ah, Nancy, quando a gente montou a loja aqui no Instagram, a gente fez o seguinte, olha, a gente comprou um tapete, aquele tapete marronzinho com o pelinho, né? Fica melhor do que tirar foto no chão. Falei, meu Deus do céu, quem é que vende uma joia? Já imaginou alguém vendendo uma joia no chão? Não dá, né? Tirar uma foto. Tá? Roupa também é algo especial, principalmente para o bem mais querido, que são os nossos filhos, né? A gente tá falando de logista infantil. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar foto de maneira, então, tudo bem, no tapete? Tapete é melhor que chão, né? Só que aquela foto lá no tapete, tapete é lugar o quê? De pisar. É a mesma coisa que tirar foto no chão, é a mesma coisa de tirar foto lá na coxa, sabe? Da cama. Não fica profissional, tá, Nancy? Como é que nós vamos fazer? A gente tem que fazer de um jeito mais humanizado, Nancy, humanizado, humanizado. Você tanto fala disso aí. O que que é humanizado? É de um jeito que as pessoas, assim, têm vontade de comprar, de um jeito que tenha relacionamento, igual uma vendedora. Você já foi numa loja onde você foi bem atendido e tinha uma vendedora, assim, sorrindo para você? Nancy, não quer dizer que eu preciso aparecer na internet? Então, né? Você quer vender pela internet? É bem complicado, mas eu acredito que você vai ter. Se aparecer, é melhor. Ou, pelo menos, contrata alguém que vai aparecer. Ó, remida a texto. Eu comecei fotografando em uma mesa, fui para o tapete pelinho, agora fui para o pano de saco. Gente, fica lindo aí, que legal. E tem o nome aqui, né? Então, ó, vamos lá. O que que é mito? Mito, tirar foto no tapete. Achar que é lindo tirar foto no tapete. Eu gosto daquele tapete de pelinho, sabe? Um que parece pelo de coelhinho? Aquilo lá chama tapete de pelego. Ele quebra um galho para você fazer uma foto de WhatsApp, uma foto de... Até status do WhatsApp agora para feed do Instagram. Imagina que o feed... Imagina, tá? Imagina. O feed é como se fosse a vitrine da sua loja. Se a sua loja fosse uma loja física, ou se a sua loja é uma loja física, o feed do Instagram, aqueles quadradinhos, é como se fosse a vitrine. Tá entendido? Tá, Nancy? Mas, então, é só para publicar foto de produto? Então, se você só publicar foto de produto no Instagram, o que que vai gerar? Não vai gerar uma conexão. Por que que eu estou te falando isso? Porque dá a sensação de que só a gente quer vender. E eu falo que a loja infantil, ela não pode ser aquela loja chata de galocha que só fica enfiando o produto goela abaixo do cliente. Só a gente quer vender. Ai, mas Nancy, meus produtos são lindos, eu sei. Mas o cliente, ele entra no Instagram, a maioria, ele entra, ele pega o celular primeiro para diversão, distração, alguns para estudar, para aprender como ganhar dinheiro, né? Como vocês. E também vem para comprar. Só que, qual que é a sacada virada de chave? É você comprar e você vem, na verdade, assim, é você vender, tá? Você logista vender, entre aspas, sem querer vender. Como é que é isso? É um vender disfarçado. Quando você pega, vou dar um exemplo aqui, quem tem loja de bebê, escreve aí, hashtag loja de bebê. Vou dar um exemplo de saída de maternidade, tá? Quando uma coisa você pegar e tirar um monte de foto de saída de maternidade e publicar aquela foto estática. Outra coisa, você criar um conteúdo, porque prende a atenção das pessoas. Eu já vou explicar aqui, tá? Então, mito, achar que tirar foto vai vender, sendo que você poderia estar vendendo de outra maneira, tá? Então, o mito é achar que é só publicar, né? Tem que pôr a vitrine para funcionar, minha vitrine é o feed, vou colocar, pá, e não vende nada. Então, o que que você, o que que você pode fazer ao invés disso? Uma verdade. A verdade é que hoje o Reels está bombando, né? Por quê? Porque a gente tem a outra rede social concorrente, que é o TikTok, e aí o que que acontece? Lá, o TikTok, ele, ele está pegando o tempo das pessoas, as pessoas estão ali hipnotizadas. No Instagram, ele não queria ficar de fora, então, por isso, ele tirou, ele mexe na estrutura do robozinho, lá do computadorzinho do Instagram, e aí, ao invés dele mostrar alguns tipos de fotos ou vídeos, ele coloca algumas fotos, alguns vídeos que tem mais interação, que são os famosos Reels, os vídeos de 90 segundos. Então, se você já entendeu a sacada que os vídeos de 90 segundos são bons, Por que não geraram conteúdo? A própria loja infantil geraram conteúdo para o cliente, sem ficar sendo a chata de galocha interesseira ou interessada. Que é interesseira ou interessada? É o cliente. Nós, lojistas, a gente tem que ser interessante para você se tornar uma autoridade e você se diferenciar da concorrência, porque se você não diferencia, não dá mais para ficar no mundo do mar sangrento da concorrência. O lugar onde tem o mar sangrento da concorrência é onde as pessoas estão brigando pelo preço, é onde tem muita loja, é onde tem pouco cliente. Eu quero outra realidade para você, a realidade do oceano azul, aquele mar azul, sabe? Imagina aquele horizonte, só você nadando de braçada, vendendo para todos os clientes. Como é que você vai fazer isso? Qual que é a verdade de fazer a venda, então, através até do Reels? E se você, ao invés de tirar um monte de foto de saída de maternidade, que aí você vai lá, aposta, aposta e ninguém comenta, ninguém interage. E se você criasse um conteúdo dando dicas para as mamães sobre qual saída de maternidade ela deve escolher quando o neném nascer? Qual tipo de saída ela deve levar? Qual que é o significado das cores? Porque as cores, o azul é saúde, o branco, cada um, né? O vermelho. O vermelho tem um significado aí que é o quebrante, afastar o mau olhado, tem a cor amarela, cada um tem um significado, isso hoje com, hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem o Google, que eu brinco e falo que é o oráculo, então, assim, poxa, tanta facilidade no tempo, no meu tempo, quando eu estudava, eu tinha que ir para a biblioteca e a gente ia lá pegar a Barça para escrever, né? Para copiar, tinha lá da biblioteca, ia lá, lá no setor, e a gente ia lá, né? Por ordem alfabética e tinha que anotar, hoje, ó, está na velocidade do pensamento, o celular está na palma da mão, não tem mais desculpa de a gente não ficar criando conteúdo legal. Você entendeu a diferença? Olha que contraste entre mito e verdade, né? Sobre giro de estoque. Como é que eu vou girar o estoque na minha loja? Eu posso ter um pouquinho mais de criatividade, ao invés de só ficar querendo publicar aquela mesmice. Se você olhar o que o seu concorrente está fazendo, olha e vê o que de bom que o seu concorrente está fazendo e olha o que de ruim ele está fazendo que você não vai fazer igual, tá? Não é só publicar, porque se você só publicar, sabe o que que vai acontecer? Trabalho amador. Amador é aquela pessoa, lojista, que ama a dor, fica dando murro em ponta de faca. Se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. E o que que você precisa fazer? Quebrar o padrão para ir para o próximo nível, para girar o estoque, tá? Deu para sacar aqui? Pegou? Tá. E aí, então, como é que nós vamos fazer? Olha que bacana. Outro dia eu entrevistei um lojista e esse lojista se chama Felipe. Felipe é um engenheiro e ele decidiu montar uma loja online e ele montou. No começo ele publicava, publicava e ninguém comprava. Até um dia que a gente conversou, no final, Felipe se tornou meu mentoreado. E ele falou, Nancy, no começo parecia que existia um abismo entre a loja e o cliente, porque eu publicava e ninguém interagia. Aí depois ele foi aprendendo a criar relacionamento. O Felipe foi, imagina, um engenheiro, um homem, ele foi perdendo vergonha. Ele começou, até homem, gente, sabia que até homem grava vídeo em loja infantil? Você sabia disso? Aliás, os homens que gravam, eles são muito talentosos. Então, se você é lojista e é homem, essa live também, esse podcast é para você. Eu estou te desafiando, inclusive, quem for gravar um vídeo pela primeira vez na vida, coloca aí, ó, desafio da Nancy. Desafio da Nancy. Grava um vídeo e marca. Faz um story lá, faz um Reels, marca lá o meu perfil para eu saber, me manda um direct, que eu adoro ver lojista que destrava, tá? Você viu a diferença, o contraste, entre só publicar sem estratégia e publicar de uma maneira que você está gerando um conteúdo interessante, que você vai prender a atenção das pessoas e aí você consegue, poxa, Nancy, mas o que que isso tem a ver com girar o estoque? Quando você prende a atenção do cliente, na hora que a cliente pensar em saída de maternidade, ela talvez tenha até salvado o vídeo, ela falou, deixa eu reassistir esse vídeo, nossa, eu gostei dessa saída, olha quanta oportunidade, se você tiver sete cores, você vai poder criar um conteúdo com sete modelos diferentes e talvez dentro dos sete você tenha a versão de menina e menino, ou seja, você desfilou uma coleção de saídas de maternidade de maneira criativa sem ser a chata ou chato de galocha. isso vende, isso ajuda a girar o estoque, porque a gente está entrando aqui na cabeça do cliente igual chiclete, é isso que o lojista precisa fazer para se tornar loja unicórnio, ou seja, a melhor loja na mente do cliente. Deixa eu ler aqui um pouquinho as mensagens. A Fabrícia, estou usando fotos da minha fornecedora de joias, eu tento fazer as minhas, mas não acho que fica legal, já comprei mini estúdio, mesmo assim não gosto. Fabrícia, é muito uma questão de estilo, tá? Estilo e a sacada também dessas fotos aí. Poxa, gente, tem um livro que chama Roube como um Artista. Anota aí, anota aí esse livro, Roube como Artista. No YouTube tem audiobook, lá o que ele fala? Não é para você roubar as ideias. Quanto mais você for aprendendo novas sacadas, novas estratégias, você for se inspirando, você for modelando nessas empresas que você acha bacana, ou numa imagem no Google, no Pinterest, o que vai acontecer? Chega uma hora que, no começo parece que você está copiando, mas depois vai ficando com o seu estilo, com a sua cara. A ideia é o quê? Você pega, processa a informação e aí depois você adapta para a sua realidade. Quanto mais você vai fazendo, você vai ficando craque, tá? Isso aí é papo de design. Eu sou designer, né? Aí o que acontece? Eu quando comecei a desenhar, fazer os meus designs no computador, eu copiava. Eu ia lá, pegava uma revista e eu falava, nossa, eu gostei dessa sombra. Eu pegava e fazia igualzinho no computador, ficava copiando. Eu fazia, fazia, fazia até ficar craque, tá? Então, a sacada é o quê? De a gente modelar os bons exemplos do mercado para a gente ficar craque, tá bom? É em cantos da Ana Lia. Estou fazendo cantinho Instagramável para eu tirar fotos. Que legal! Meu celular tem uma câmera maravilhosa. Eu é que não sei mexer. Quer dizer, então, Fabrícia, que você está com a Ferrari na mão e está dirigindo aí igual um fusquinha? Bora aprender a mexer. Oi, Dinéia! Olha as minhas alunas aqui, as lojistas unicórnio. Sejam todos muito bem-vindos. Antônio Brito, Bela Maria. Gente, eu esqueci de falar um negócio importante. Ó, estou fazendo uma live especial aqui, esse podcast, no feriadão, para avisar que dia 6, segunda-feira, eu tenho uma surpresa muito especial. Vou fazer a Black Friday. Aliás, a Black November da Nancy, tá? O que é isso? Eu vou abrir uma condição única e exclusiva somente no começo dessa próxima segunda-feira para quem quer entrar na turma da mentoria. O que é mentoria? é um programa de acompanhamento mais próximos com os lojistas, onde eu faço. É diferente de curso, tá? Por que que é diferente? Aqui as minhas alunas, tudo bem? É diferente de curso, por quê? Porque mentoria é ping-pong, entendeu? Curso é ping. Só o professor fala, aluno assiste, se ele entendeu ou não entendeu, ele tira, manda mensagem a alguns cursos aí por e-mail. O meu é diferente, tá? Mentoria, você vai estar cara a cara comigo, a gente vai abrir a câmera tete a tete, olho no olho, e eu vou querer entender do seu negócio para a gente poder implementar na sua loja, tá? Então, é como se fosse uma consultoria em grupo, é a minha mentoria, vai estar liberado, link está na bio, tá? Do Instagram. O pessoal que está aqui no YouTube, o link está disponível aqui nos comentários, tá bom? Bora, e vamos continuar aqui, eu tinha que passar esse recado, tinha esquecido de falar, tá? Já sacou, então, a oportunidade de subligir o destoque na loja infantil? Então, agora que você pegou a sacada, tem muito lojista que tem objeções. O que que é objeção? Objeção é quando você tem um muro e aí tem entre, ó, entre eu vender, tá? Trazer o cliente, entrar dinheiro, ó, cair dinheiro na minha conta, eu preciso destravar algumas coisas. E o que que significa destravar minhas vendas? Destravar as vendas é eu validar minha estratégia. E validar estratégia é o quê? Fazer o cliente passar o Pix, passar o link do cartão e ele comprar, não é isso? Então, acontece que tem muito lojista que, ah, eu tenho vergonha, ah, Nancy, eu não sei, eu tenho um celular bom, igual rodou aqui uma colega, né, uma lojista que falou, ah, eu tenho um bom celular, eu só não sei tirar foto bem. Mas tá, eu, minha mãe já falava assim, né, que o querer vencer já é metade do caminho. Então, eu sempre levei pra mim, junto comigo, igual essa frase dela, sabe? Que quando a gente quer, a gente vai fazendo até dar certo, tá? E o que que você precisa fazer pra tá trazendo o cliente pro seu lado? Qual que é a objeção? Quais são as travas? O que que tá te impedindo de girar o estoque aí no seu Instagram hoje? É medo? É vergonha? É o quê? Falta de conhecimento? Ah, Nancy, mas se eu tivesse mais tempo, eu venderia. Nancy, mas se eu fosse, fotogênica, talvez eu aparecesse mais nas câmeras. Você já me viu? Quem tá comigo, hein? Quem tá comigo? Fala aí, hashtag tô com você. Quem é que já me viu sem maquiagem? Tá? Eu gravo sem maquiagem, eu não tenho vergonha de aparecer sem maquiagem aqui. Por quê? Porque é o seguinte, o meu papel aqui, como mentora, como talvez uma influenciadora, o que que eu faço? Eu tô aqui pra destravar, eu tô aqui pra te incentivar, eu tô aqui pra te motivar a gravar vídeo, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você tenha criança pequena, mesmo que você cuide dos seus pais, você esteja indo todo santo dia no hospital, mesmo que alguém da sua família esteja acamado, entendeu? Remida, eu gravo sincerona mesmo, eu também, tá? Eu também. Pega, joga um filtro aí e bora, vamos pra cima. É assim que a gente precisa ser, né? E quais são, então, mais oportunidades? Você viu que tem objeções? Tem gente, ah, se eu, olha só, outro dia eu tava conversando com a minha amiga e aí a gente tava conversando assim, ela é full time, full time é assim, o tempo integral dela é pro digital. E o meu, eu de dia sou logista e a noite o meu mundo é o digital, que eu tô aqui como você na live. Aí, o que que acontece? Pra mim, eu falei, eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tivesse todo o tempo, né? Durante o dia, no digital, talvez seria melhor, é uma objeção. E ela falou, Nancy, pra mim, se eu tivesse trabalhando, assim, ora, no físico, ora, no digital, pra mim fosse melhor. Ou seja, a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor, né? E no final, por que que a gente não encontra aí uma oportunidade dentro da sua realidade? O que é que tá te travando a girar o estoque na sua loja infantil? É falta de estoque? É pouca mercadoria? Sempre busca a solução, porque quando você buscar a solução pro seu problema, o problema, no problema você sempre vai encontrar a solução, se você quiser buscar, tá? Pra você girar esse estoque. Tá, Nancy, e aí? Vamos falar, então, o jeito errado, tá? Eu vou passar o jeito errado, o jeito certo e o passo a passo, pra gente fechar com chave de ouro aqui, a nossa live, tá bom? Esse podcast. Jeito errado de girar o estoque, né? O mito de girar o estoque com o Instagram. Foto de tapete, não criar conexão, não entender, ah, Nancy, mas tá falando, é óbvio, né? Não é óbvio, tá? Porque a maioria dos lojistas fazem achando que tá certo e tá fazendo errado. Não tem uma bio, uma bio que chama atenção. Sabe o que que é a bio? Lá no perfil, não tem lá a sua foto, tem a descrição? A bio é como se fosse o cartão de visita da loja. Tem lojista que não colocou endereço, se tem loja física, ele não faz o convite direcionando pro link da bio. Tem loja que a gente não sabe nem o que que vende, qual numeração que vende. A gente não sabe qual o número de WhatsApp. Eu já estive numa cidade próxima a uma cidade de uma aluna minha e eu falei, vou te visitar. Eu tenho alguns minutos, eu vou dar um pulinho aí. Quando eu peguei o Instagram dela, que eu ia visitar, não tinha endereço. No final, eu acabei desistindo de ir. Eu falei, até eu procurava, vou ter que entrar em contato, falar com ela, tudo. E se ela já tivesse colocado lá o endereço, o próprio Instagram tem esse campo onde você coloca o endereço? Você entendeu? É tão óbvio, né? É óbvio pra quem? Tem muito lojista que não coloca. E qual o olhar que você vai fazer? Então, o jeito errado é você não visualizar aquela bio como um cartão de visita. Vamos falar o jeito certo. Então, o jeito certo é você olhar pro seu Instagram como se você nunca tivesse olhando. Nunca você... O jeito certo é você olhar pro seu perfil do Instagram como se você nunca tivesse visto antes. Como se você fosse o cliente. Vestindo o chapéu do cliente. Porque se você veste o chapéu do cliente, veste o óculos da sogra e olha pro seu Instagram como se fosse pela primeira vez na vida. Como se você tivesse com muita vontade de comprar e aí você começa a observar os pontos cegos do seu perfil do Instagram que não dá pra comprar. Não tem o botão de compra. Não tem preço. Não tem número de WhatsApp. Você não sabe onde fica a loja. Aí a pessoa fala, mas fica na cidade tal. Tá, mas eu tô aqui em São Paulo. Eu não sei nem que cidade que é a sua. Aí as pessoas acham que todo mundo tem que saber. Não coloca o prefixo do número do WhatsApp. Coloca só o número do WhatsApp sem o prefixo. Como é que a pessoa vai adivinhar? Como é que ela vai fazer compra? Você entendeu? Que é um detalhinho. São pequenas viradas de chave que elas destravam as vendas do giro de estoque na loja infantil, principalmente com o Instagram. Você entendeu qual a sacada? Tá? Então, jeito errado. Capitou. Jeito certo. Pegou também. Vamos fazer o passo a passo? Passo a passo sobre os mitos, né? Mitos. Vamos tirar o mito de fora. A gente coloca só as verdades sobre giro de estoque na loja infantil. Você precisa ter o produto que o cliente quer comprar. A loja é o intermediador entre o cliente e o produto. E a gente, no final, acaba fazendo o quê? Uma prestação de serviço, sendo uma vitrine. Agora, se a gente logista, não consegue fazer uma boa descrição hoje até, até, a tecnologia tá ajudando. Até a inteligência artificial, você consegue usar as ferramentas, um chat GPT, pra você criar uma descrição perfeita aí pro seu Instagram, em poucos cliques, poucos segundos. Faz um comandinho, digita e você já consegue. Hoje, você, tendo técnica, você consegue ser localizado. Aqui na minha cidade, eu tava conversando com a minha cabeleireira aqui da minha cidade, eu achei pela hashtag da minha cidade. Eu coloquei o segmento, mas o nome da cidade, eu localizei. E olha, eu busquei no Google, hein? Não achei, não consegui marcar. Tinha um dia que eu queria marcar a cabeleireira, e eu queria aquele dia, porque o meu cabeleireiro tava ocupado, tava sem agenda. Sabe quando você acorda e você fala, é hoje? É hoje que eu vou cortar o cabelo? E eu não achei cabeleireira, porque todas, ou não tava funcionando, eu ligava, ninguém atendia, até que eu digitei a hashtag do segmento, mas o nome da cidade, eu localizei uma boa cabeleireira, onde eu me tornei cliente. Agora, quantos lojistas não fazem isso, né? Esse é o jeito errado. E o jeito certo é usar uma hashtag, e o que é hashtag, Nancy? Hashtag é um localizador, como se fosse o Google. Não tem o Google? Você não digita as palavras mágicas? Mulheres, quero um vestido vermelho, tamanho P. Como é que você vai buscar esse vestido vermelho no Google, não vai? Vestido vermelho P. Não é assim que você vai buscar? Talvez você busque aí com algumas outras informações. Ah, eu quero vestir um tubinho, enfim, a modelagem do vestido, mas você vai falar, não é? Então, pra que serve a hashtag no Instagram? É a mesma coisa que o buscador do Google. Agora, as pessoas não usam direito, né? Coloca assim, vai lá, publica um body, aí coloca hashtag alegria, hashtag felicidade, hashtag lua. Aí tem lá o desenho de uma lua, né? No body do neném. Hashtag lua, hashtag urso. Clica na hashtag, faz essa jornada do cliente, clica, vai lá ver qual vitrine que tá aparecendo. Você entendeu como é que... É mais simples do que a gente imagina, a gente tem que pensar com a cabeça de cliente, tá? Então, esse é o passo a passo pra você tirar o estoque infantil com Instagram. Combinado, turma? Então, eu tô passando pra avisar que toda terça e quinta tem podcast lojista infantil aqui no Instagram, YouTube e Facebook. Tenho feito às 19h50, tá? Eu vou encaixando aí, geralmente eu faço e depois na sequência eu vou dar aula. Então, é 30 minutos de podcast. Hoje eu dei uma estendida aqui e pra poder ajudar aqui e compartilhar um pouquinho mais de experiência e troca, tá bom? Turma, seguinte, eu tô indo, eu quero avisar que segunda-feira eu tô esperando por vocês e vou abrir inscrições pra mentoria com dobradinha. O que que é dobradinha? É, eu vou fazer a Black November da Nancy, leva dois, paga um, dois anos pelo preço de um ano. Mas, mais, outros bônus, nunca vistos, eu nunca fiz assim não, viu? Eu só tô avisando. Se você tá começando sua loja infantil, serve pra quem tá começando? Serve. Nancy, eu tenho a loja há muitos anos no mercado, loja física, serve pra mim? Sim, mentoria serve pra você, por quê? Porque ela é personalizada. Nancy, eu tenho rede de loja, serve pra mim? Eu tenho grupos de mentoreados por níveis de faturamento. Então, eu tenho os lojistas bebês, que são os que faturam de zero até R$19.999. Os acima de R$20.000, eles faturam já acima, né? De R$20.000 até R$49.000, é a turma dos lojistas unicórnio criança. E aí, qual que é o meu objetivo? Levar todos pros níveis acima de R$50.000, tá? Então, esse é o meu trabalho na mentoria, que é um programa de acompanhamento mais próximo, que é como se fosse uma consultoria, porém ela é em grupo. Por isso, ela também acaba tendo um preço mais acessível, eu consigo estar ajudando mais vidas, transformando mais vidas de lojistas. Por que que eu faço isso? Eu não precisava estar fazendo isso, porque eu já sou lojista, eu já trabalho bastante, mas eu faço por dois propósitos. Um por paixão, que eu amo, tá junto com os lojistas, com os alunos, e outro por propósito, propósito de vida, de não deixar lojistas passarem por o que eu passei, eu já quebrei a loja, tá? Várias vezes, inclusive assim, por má gestão, porque explodiu o cano, porque caiu o esgoto, porque teve alagamento, por N motivos, tá? Coisas que acontecem com todo ser humano e todo lojista, nas melhores famílias. Então, é por isso. Então, vem participar comigo, entra aqui no meu grupo agora, se você quer saber, pelo menos entra, é de graça. Clica no link na bio e vem participar aqui do nosso grupo, da Black Friday, Black November da Nancy, tá? Super oportunidade. Então, vem participar comigo segunda-feira. Nancy, mas depois do final do mês vai ter? Não, não vai ter. Não vai ter porque é igual Black Friday, é só um dia no mês, não é? É um dia no ano. Então, a minha Black November é, eu acho que uns três dias, viu? Eu vou liberar, mas eu ainda não tenho certeza. Se esgotar as vagas na segunda-feira, eu vou fechar vaga, tá? Por quê? Porque mentoria é diferente de curso, é personalizado. Então, não tenho muitas vagas. Então, se você tem interesse, vem participar junto comigo. Clica aqui, ó, link na bio do Instagram. A Renata aqui, minha aluna. Tudo bem, querida? Tá bom, pessoal? Ó, espero por vocês na Black November da Nancy. Clica no link na bio, vem pro nosso grupo, porque eu só vou falar o preço e todos os bônus lá, tá? E com condição super especial, nunca visto durante o ano. É só na Black November da Nancy. Combinado, turma? Beijo, ó. A gente vai tocar o terror. Ainda tem muitos dias antes do Natal. Dá pra fazer muitas vendas. Eu espero por você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.